Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Maria, esteja contigo, amado, amada irmã. Quero rezar o Salmo de hoje, diz, Respondei-me pelo vosso imenso amor, nesse tempo favorável, ó Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, nesse tempo favorável, Senhor Deus. Por vossa causa, que sofri tantos insultos, e meu rosto se cobriu de confusão, eu me tornei como estranho em meus irmãos, como estrangeiro para os filhos da minha mãe, pois meu zelo, meu amor, por vossa causa, me devora como fogo abrasador e os insultos dos infiéis, que vus o traje recai sobre ele e sobre mim. Respondei-me, todos, respondei-me pela vossa imenso amor, nesse tempo favorável, Senhor Deus. O insulto me partiu o coração, esperei que alguém de mim estivesse pena, procurei quem me estivesse e não achei, der-me féu como se fosse alimento, e minha sede oferecer o vinagre. Respondei pela vossa imenso amor, nesse tempo favorável, Senhor Deus. Cantando, eu louvarei vosso nome, agradecido, exultarei de alegria, humildes, vindício, alegrai-vos, vosso coração reviverá, se procurar, diz o Senhor, continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres, e não despreza o clamor dos seus cativos, respostas do Salmo. Respondei-me, vosso imenso amor, nesse tempo favorável, Senhor Deus. Por isso, o meu irmão aqui relata o suprimento de Jesus por causa de nós, através do salmista. Que Deus te abençoe, comenta, curta e compartilhe. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor, pela intercessão da Virgem Maria, conceda-me a você as bênçãos do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.